O Delcimar vive entre folhas e legumes há mais de 30 anos. É a profissão dele, um saudável ganha-pão. Você vê uma planta dessa, samiana, semente, crescendo, e sabem que vai alimentar uma pessoa, é muito bom, gratificante. O Delcimar é o dono da horta plantada no bairro Cidade Veracruz, em Aparecida, há mais de 20 anos. O Carlos trabalha com ele desde o começo. O dia é bom demais, o tempo bom demais, o outro jeito aqui do tempo, bom demais, se der conta. O Leandro chegou há seis anos e também ficou. Aprendi a gostar, né? Nunca tinha mexido na vida, né? Foi uma experiência nova. O estudo revela que cultivar uma horta equivale a praticar um exercício físico diário. E o alter ali atrás pode ser uma prova de que essa teoria tem tudo a ver. Ele perdeu quase 80 quilos desde que começou a trabalhar nessa hortaliça, pouco mais de um ano atrás. Nunca trabalhei com um serviço mais braçal assim, igual aqui. Aí aqui a gente tem sempre movimentação, nunca a gente para. É no doze, movimenta, pega, muda e vende, volta e ajuda na horta e volta. Correria sempre sempre. Além da atividade física entre os canteiros, enterrar uma semente, ver a planta germinar e crescer, também ajudam na parte psicológica, emocional de quem trabalha nesse meio. Isso aqui praticamente é uma terapia, né, cara? Você fica feliz quando você vê algo que você ajudou a produzir, né? Plantas frescas, in natura, se consumidas com frequência, evitam doenças. Mas se ficar doente, as plantas curam também. A Secretaria Estadual de Saúde tem um hospital, o Cremic, em que a farmácia fica nos fundos da unidade. E tem remédio para tudo. As práticas integrativas e complementares, elas são um auxílio no tratamento da grande maioria das doenças. Tanto aquelas doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, as dores crônicas, né, fibromialgia, doenças reumatológicas, como as condições de ansiedade, depressão, crise de pânico. Cultivar uma horta faz bem para a saúde. As plantas curam doenças. E tem uma parte melhor ainda. Comer a produção. Uma saladinha de alface mesmo, é bom demais. Aprendi a comer muita coisa verde, justamente por causa daquilo. Porque lá em casa eu não gostava. E hoje em dia, alface, cheiro verde, é bastante por semana. É bom mesmo a comer. E hoje em dia, alface, cheiro verde, é bastante por semana.